A CIDADE NO BRASIL 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 E eu acho que ela está falando para os homens, porque vocês não entendem nada que eu vou falar. Nada! Nada! É! Quando chego em casa, nada me consola Você está sempre aflita Com lágrimas nos olhos de cortar cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola, eu tomo Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você não está entendendo quase nada do que eu tinha Eu quero ir-me embora, eu quero dar o fora E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo E eu quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Together, together, that's how it must be To live without you Would only be my breath for me My darling, believe me For me there is no one But you Please love me too And I'm in love with you Answer my prayer Answer my prayer Answer my prayer Answer my prayer Forever and ever You stay in my heart And I will love you Forever and ever Whenever we're part of how I love me Together, together That's how it must be To live without you Would only be my breath for me Te vejo errando Isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando E isso dá medo Perdido num mundo Que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar Ao menos mande notícia Você acha que eu sou louca Mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que sua clima Vi uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar 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 Não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude Tá em casa, guardado por Deus, contando viu o metal Me adora perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos